A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando então continuidade ao estudo da obra Evolução em Dois Mundos, estamos no capítulo oitavo, em que ele fala sobre evolução e metabolismo. E hoje ele dá o subtítulo, aqui é o capítulo, Acumulações de Energia Espiritual. Ele então começa dizendo assim, por intermédio dos mitocôndrios, e aí é mitocôndrios ou mitocôndrias, muita vez a gente vê usado no feminino, é um corpúsculo presente nas células, no qual se efetuam processos respiratórios e o metabolismo dos ácidos graxos. Nas células com capacidade energéticos, como as musculares e as nervosas, o número de mitocôndrias é elevado. Então, vou começar, recomeçar. Por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados, felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas, nos processos endotérmicos mantenedores da biosíntese. Então, vamos ver o que é endotérmico. É referente a reações químicas que se verificam com a absorção do calor e aos corpos cuja decomposição produz desprendimento de calor. Então, térmico tem a ver com calor endotentro, né? E biosíntese, vamos lá ver. Biosíntese é a formação, quer dizer, a síntese de substâncias orgânicas nos seres vivos. Então, esse mitocôndria, esse acumulador de energia, pode, através dos estados felizes ou infelizes durante a encarnação, a gente pode equilibrar ou conturbar esse ciclo de causa e efeito dessas forças liberadas, nesses processos endotérmicos mantenedores dessa biosíntese, dessa questão da nossa vida. Continua ele. Nessa base, dispomos largamente dos anticorpos e dos múltiplos agentes imunológicos cunhados pela governança do espírito em favor da preservação do corpo, de acordo com as multimilenárias experiências adquiridas por ele mesmo, na lenta e laboriosa viagem a que foi constrangido nas faixas inferiores da natureza. E aí, o imunológico, não precisa nem a gente falar muito, porque está sendo muito falado, né? Mas eu não sei, quando o programa for ao ar novamente, repetindo, se a gente já saiu desse período, né? A gente espera que já saia desse período. Então, a gente esquece muito rápido, muito rápido mesmo. Então, é imunológico, que se relaciona com os fenômenos da imunidade, isso é, a das barreiras contra as infecções e a ação das substâncias patogênicas do organismo. Esse sistema imunológico, que na verdade, né? A gente foi trabalhando essa questão da defesa, lembra o que a gente falou no programa passado? Nutrição e preservação ao longo da vida multimilenária do espírito. Isso foi sendo trabalhado ao longo da nossa experiência, né? Da nossa viagem evolutiva. E ele continua, da mesma sorte, possuímos, funcionando automaticamente, e agora tem uma porção de nomes para a gente começar a pesquisar, né? Primeiro, a secretina. Secretina é um hormônio que é emitido pelo meio ácido, pela mucosa do duodeno e transmitido por via sanguínea ao pâncreas, no qual provoca a emissão do suco pancreático, suco esse lançado no próprio duodeno, né? Então, essa secretina. A tiroxina é o hormônio da clã da tireoide, todo mundo sabe, né? O qual é imprescindível para o crescimento e para regular o metabolismo. Temos também a adrenalina. A adrenalina é o hormônio secretário pelas grandes supra-renais. Ele é o mediator químico do sistema nervoso simpático. É geralmente liberado em grandes quantidades após fortes reações emocionais. Sua liberação na circulação produz hipertensão, aumento dos batimentos cardíacos, aceleração da frequência respiratória e efeitos metapólicos, tal como o aumento da taxa de glicose, né? Da taxa de açúcar no sangue, né? Aí a gente tem a luteína, que é um outro hormônio também, né? A luteína, que é aquele pigmento responsável pela substância amarela na gema do ovo. Temos a insulina, que ele vai explicando para a gente, que é o hormônio secretado pelo pâncreas, né? E é importante no metabolismo de açúcares, pelo organismo, no controle da taxa de glicemia no sangue, da presença de glicose. A folicolina, que é muito interessante, a gente às vezes nem fala muito, que é aquele hormônio secretado pelo folículo ovariano e que provoca a hipertrofia, quer dizer, da mucosa uterina antes da ovulação, né? E os hormônios gonadotrópicos. Que hormônios são esses, gente? Aqueles hormônios que estão ligados às nossas gônadas, que é a influência das glândulas sexuais ou gônadas, né? Que estão ligados à nossa questão sexual. Então, vamos lá. Da mesma sorte, possuímos, funcionando automaticamente, a secretina, a tiroxina, eu não sei se eu falei da secretina, é, falei sim, né? É do duodeno, falei sim. A tiroxina, a adrenalina, a luteína, a insulina, a folicolina, os hormônios gonadotrópicos e unidades outras, entre as secreções internas, a guisa de aceleradores excitantes, moderadores e reatores, transformadores e calmantes das atividades químicas nos vários departamentos de trabalho em que se subdivide o estado fisiológico. É muito bonito, queridos, porque é cada um com a sua função. Cada um com a sua função. Olha a harmonia. É interessante que no próprio organismo a gente tem uma receita para viver bem, de viver bem, né? Se cada um desempenhar o seu papel, se cada um fizer a sua parte, vai dar certo. A gente vê que aqui os hormônios não estão brigando um com o outro, né? Cada um está fazendo a sua parte. Eu tenho que ir para o duodeno, vou lá para o duodeno. Eu sou responsável pela questão sexual. Estou lá funcionando. Vamos dizer assim, né? A gente está até colocando palavras, né? É humanizando as substâncias. Mas para a gente entender, não é? E muitas vezes na nossa vida a gente fica assim, muito preocupada com a atuação do outro. E às vezes até eu quero atuar onde o outro atua, mas eu não tenho a propriedade para atuar ali. Isso não quer dizer que eu seja pior que o outro. É que na verdade eu tenho propriedades, as funções num outro organismo, num outro setor. Na própria família mesmo, na vida familiar. Se a gente conseguisse aproveitar e enxergar qual é o setor que o outro pode atuar, que faz bem, isso trabalharia no outro. A alegria de estar sendo útil, né? Tiraria a sobrecarga daquele que às vezes não tem tanta habilidade e faz aquilo que o outro faria com tranquilidade. E olha o problema criado. Então, é essa administração, gente, que existe de uma forma assim automática no nosso organismo. E aí vamos olhar, e André Luiz fala bem isso. Só há desordem em função da nossa questão mental, do nosso campo mental. Isso não é para ter culpa, não. Mas é para a gente observar o nosso papel na própria regulação da nossa vida orgânica. A gente tem que começar a identificar isso. Então, só dá errado quando a gente interfere de uma forma fora da lei, não proveitosa. Porque, caso contrário, está tudo programado para acontecer certinho. Certinho mesmo. Mas a gente, quando está desatento, e aí na questão mental vai entrar a nossa visão de mundo, a nossa visão da vida, do nosso relacionamento com o outro, a gente fica distraído e a gente desorganiza aquilo que naturalmente está organizado. Aquilo que é programado para dar certo. E aí se usa o quê? A dor. Ah, como dói. É a dor da... A gente chama de disfunção. Fulano está com uma disfunção. O que é disfunção? É uma função fora do que tem que ser. Pois é, disfunção seria um exercício, um movimento, um efeito fora da função que seria o usual. E aí o que é feito, então? Temos que consertar. Temos que recolocar. E é esse o trabalho da lei de Deus. Esse é o trabalho da dor. Esse é o trabalho da educação. A educação, ela tem como objetivo nos recolocar de forma consciente, de forma lúcida, não é? De forma proveitosa na condição de desempenhar o nosso papel. Está lá no livro dos espíritos. Um, três, dois. Cada um desempenhar a parte que lhe compete na obra da criação. Por quê? Toda a criação, ela já está exercendo. Os seres estão exercendo. Os seres inconscientes, né? Só que nós somos seres inteligentes, seres conscientes. Temos livre-arbítrio, temos vontade. Então, para nós, a tarefa é diferente. Para nós, é muito diferente mesmo. Bem, amigos, estamos, então, aqui pela Rádio Rio de Janeiro no estudo das obras de André Luiz estudando Evolução em Dois Mundos através dos médias Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E hoje, estamos no capítulo oitavo, né? Encerrando esse capítulo oitavo, que ele intitulou Evolução e Metabolismo. E agora, nós vamos entrar no último item desse capítulo, que é Impulsos Determinantes da Mente. Sobre os mesmos alicerces referidos, Surpreendemos ainda as enzimas numerosas, como a pepsina. E a gente vai ver aqui a questão da pepsina, que é a enzima do suco gástrico capazes de hidrolisar, quer dizer, de decompor proteínas. isolada por Nortrop e a catálise definida por Von Euler. Vamos ver o que é catálise? Von Euler, né? Desculpe. Então, a gente vai vendo aqui. Catálise é o processo pelo qual a velocidade de uma reação é influenciada por uma substância sem que seja quimicamente é modificada, né? Então, Von Euler, Euler, né? Eu acho que é isso, porque é alemão, né, gente? Tanto quanto outras muitas que a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir, estudar, fixar e manobrar com vistas à manutenção e defesa da saúde física e da integridade mental do homem no quadro de merecimento da humanidade. Olha só, gente, é saúde física e integridade mental. E vamos parar um pouquinho, porque a gente já sabe, né, quantas vezes uma descompensação hormonal leva a criatura a uma desorientação mental. e a criatura começa, né, a realizar uma série de situações pela descompensação hormonal. Hoje em dia, né, a gente sabe que tem estudos assim, interessantes sobre a questão, por exemplo, do puerpério, que é o período pós-parto, né, que durante um tempo as pessoas romantizavam, né, da beleza, e a beleza mesmo de trazer um ser à vida. Mas não é algo sem sacrifício. Então, a mulher após o parto, né, o seu corpo está sensível. Os hormônios estão ali funcionando, né, buscando o reequilíbrio, né. O próprio processo de amamentação, né, é um processo que para muita gente é doloroso isso, né. E aí, muitas vezes não se entende isso. E a mulher muitas vezes, por não ter o conhecimento que está passando por um processo, é um processo, é uma fase, ela acaba se culpando. Ela acaba achando que ela não tem amor ao filho, não tem amor ao marido, não está valorizando aquele momento, né, quando na verdade ela está numa instabilidade hormonal. Durante nove meses houve toda uma adequação para aquele novo ser que estava ali, que na verdade era um corpo estranho que estava se desenvolvendo ali. A partir do momento que aquele ser nasce, o organismo vai voltar, né, a, vamos dizer assim, a tomar conta de um só, né, que é dele mesmo. E isso tem um determinado tempo. Então, hoje, sim, estudos assim misericordiosos, que eu creio, né, sobre a questão do puerpério, para quê, gente? para até ajudar a questão da integridade mental do homem, porque muitas pessoas até se culpavam e isso fazia com que elas se adoecessem, né, entrassem em processos depressivos, tem a depressão pós-parto, às vezes até pela falta de conhecimento e por se sentirem inferiores ou tristes porque não estão naquele risinho, naquela alegria que muitas vezes aparece na novela, aparece na revista, né, que a gente sabe que é para fotografia mesmo, né, não mostrando a dor e até a vergonha que as pessoas tinham de falar das suas dores. Isso é progresso e é sinal da saúde mental. Quando a gente é capaz, né, de expor as próprias dores e de procurar uma resolução para ela, porque expor para procurar, não para se lamentar, não, procurar uma resolução, a gente está criando condições de saúde mental. E é isso que ele fala, André Luiz fala aqui em 1958, que os homens iriam estudar para criar essas condições de equilíbrio. Eu falei só um aspecto, né, mas é claro que tem muitos aspectos. E ele fala, de vez que todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive da renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos, são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente, por ela convertidos nos órgãos e substâncias magnetoeletroquímicas. Aqui eu não preciso nem explicar isso, que a palavra é autoexplicativa. É de influência magnéticas e elétricas na formação química de uma substância, arremessadas de um tecido a outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida na urdidura das ações biológicas. Então, esses impulsos, gente, determinantes da mente, como é que vai ser isso? Porque quando falo impulso, eu penso que é alguma coisa que eu não preciso fabricar, não preciso buscar. Mas a gente pode gerar novos impulsos, através do conhecimento, através do estudo, através da troca, através desse movimento de apoio, a gente pode ir buscando novos, novos impulsos, novos funcionamentos. Então, a mente, ela vai sendo mais diretiva em direção àquilo que se quer, que é o bem e a saúde. E ele continua. Em identidade de circunstâncias, nos traumas cerebrais da cólera e do colapso nervoso, da epilepsia e da esquizofrenia, como em tantas outras condições anômalas da personalidade, vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, mas em caráter de energias degeneradas, que correspondem às turvações mentais que as provocam. Então, num aspecto positivo, a gente tem a renovação das células, a prostração do sono, que o sono, ele é importantíssimo no nosso refazimento, a paixão artística, o êxito religioso, o estande mediúnico, tudo isso, os circuitos celulares vão funcionar, vão trabalhar para que funcione muito bem. Mas também, nesses traumas, quer dizer, esses traumas cerebrais da cólera, do colapso nervoso, da epilepsia, nas questões negativas, a gente vai ter uma resposta correspondente às turvações mentais que as provocam. E aí, o último capítulo, o último trechinho desse capítulo oitavo, que fala sobre evolução e metabolismo, é sobre metabolismo do corpo e da alma. E André Luiz coloca assim, o metabolismo subordina-se desse modo à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente, quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que dispõe. Olha só, gente, então, quanto mais eu tenha conhecimento e discernimento, mais responsável eu vou ser pelo meu próprio metabolismo, porque eu conheço o funcionamento, eu sei que eu interfiro, e aí eu tenho que começar a ter o controle quanto à minha busca, quanto à elaboração do meu campo mental, quanto ao meu querer, quanto ao meu sentir, e ele continua. E em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma. Por quanto? Raciocínio organizado, vamos ouvir bem, meus amigos, raciocínio organizado é pensamento dinâmico e com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, vorjando desse modo na matéria, no espaço e no tempo, os meandros no seu próprio destino. É por isso que a gente sempre tem muito cuidado, né? Olha, se concentra no que está fazendo, o cuidado, a dificuldade muitas vezes com a criança é que ela está com o celular, ela tem a TV ligada, ela tem a música, ela está com o livro. E aí como é que fica? Dispersa. E a gente muitas vezes também se coloca numa dispersão, gente. Vamos pensar naquele pensamento se eu estou lendo, eu estou lendo, se eu estou comendo, eu estou comendo, se eu estou andando, eu estou andando, vamos ter aquilo que o nosso Henrique Fernandes trabalha belíssimamente no programa Café Literário quando ele fala da atenção plena. Porque essa atenção plena é a base do nosso raciocínio organizado. É a base. Porque senão a gente fica com vários, várias referências ao mesmo tempo e a cabeça pula pra aqui, dali, pra lá e a gente acaba desorganizando o pensamento. E se eu desorganizo o pensamento, eu acabo desorganizando o quê? O meu organismo. Primeiro para o espiritual, né? E depois no organismo físico. Mas se eu organizo o pensamento, né? Eu vou de forma consciente, de forma viva, eu vou arrojar, lançar de mim mesmo forças criadoras renovadoras. E essas forças vão, tanto no meu corpo, no espaço do tempo, os membros do destino. Então, a minha vida vai começar a ser bem mais saudável, mesmo que eu esteja num corpo doente. Mas a minha qualidade de vida vai ser diferenciada. Então, amigos, vamos lá trabalhar essa organização mental. Precisamos disso, precisamos de saúde, precisamos de paz, né? Precisamos vivenciar esse bem-querer, essa vida abundante que Jesus um dia falou para nós. Eu vim para que em mim tenhas vida, e vida em abundância. Aproveitemos, então, o esforço do nosso querido Chico Xavier, que foi o médium que trouxe essa mensagem. Em Pedro Leopoldo, em nove de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e oito. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou programa Estudo das Obras de André Luiz.